Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstones. Hoje vamos fazer a segunda ala do Liga dos Exploradores, do Despertar. Temos que ir até o Templo do Repouso das Cercas pedir ajuda. O Templo do Repouso das Cercas, Lar Ancestral dos Dragões. Posso falar agora? Leadrinha? Qualquer nome não? Elize? Despertar de Galakrond. A colisão no repouso das Cercas. Esse lugar está um falso! Vilei! O que está acontecendo? Vamos encontrar o Madame Azul e somos o Filin. O Filin. A Cercas deve ter que entrar no Júpiter do Repouso. O Filin. Tá certo, garota? Tem o que aí embaixo? É difícil de ver com essas dúvidas aqui, cara. Deixa eu ver o que eu vou tirar. É, tiro isso, isso. Se você tiver dragão... Ok, isso aqui é bom pra tirar, mas eu preciso de um dragão. Vem, dragão? Não. Dragão. É isso aqui. É a última praga. É a morte viva. Por que trazê-la para cá? Ora, pois, está o resucitado toda farta de perturbações. É a morte viva? É a morte morta. Vem tá por aqui? Sabia que tu tava com esse na mão. Esse na mão. E a vida morta? Tá aqui? Tá feito. Tá feito. Já tem que entender nada que fazer. Toma, quebra, é isso aí? Colou? List. Demais isso. Tem que jogar com o dragão, nem assim. Não você vai jogar com o dragão. É, ele troca. Aí vem mais dragões. Opa! Eu quebrei um diamante. Eu quebrei um diamante. Quebrei um diamante! Quebrou um diamante? Só isso. Disparça de vocês. Jesus! Cara, só preciso bater no carro, ó. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O último suspiro, os dois copos de sussu da Caio. O último suspiro, os dois copos de sussu da Caio. O último suspiro, os dois copos de sussu da Caio. O último suspiro, os dois copos de sussu. 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 Não! Não! É, não foi. Tô vendo aqui, ó. De brincadeira, velho. Ok. Parece que cheguei aqui em boa hora. Ainda bem. Bem na hora. Ah, vai. 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 Não gosto desse daqui, velho. De brincar pelos dois. Vá, daí criamos... Parece que cheguei aqui em boa hora. Ah, achei que eu tinha saído esse negócio, mas olha só o que é isso aqui. Deixa eu ver o que eu não jogo. Será que é um que eu não gosto? Ninguém morreu. A canto mais forte. Ah, ok. Ok. A canto mais forte. A canto mais forte. A canto mais forte. A canto mais forte. O que é esse povo quer? O que é esse povo quer? Taurita! 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 Tremial! 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 5 cairão perante o escolhido. Está feito! Está feito! Vamos aí. Você? Não vai. Tem um que você não precisa estar pronto. O negócio fica vazio. Ok. Vai lá, dragão. Agora somos amigos! Oi, amigo! Oi, amiga! Sua linda, como você está? Ah, não! Não vai. Corrovisão total! Poder! Todo legal! Mais um! Mais um! Mais um! Hora de trilhar! Veja a briga estrela! Um! Vão! Um! Hora de trilhar! Criar! Veneno! Um! 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 Ah, você é o que? Descubra secretamente. Ah, quem é o que você descobriu? Vê isso daqui. Quem é o... sacrifico aqui? Vê seu ovo aqui. Vê esse negócio aqui. Vê esse negócio aqui. Vê esse negócio aqui. Uma mera sombra dos golpes. Nada mais. Quanto maiores... A praga final chegará. Tá vendo? É, que praga é essa? Opa, isso aqui dá não. Let's see. Junte-se a nós, Ombro! Os dois. Vê esse negócio aqui. Ei! Eita lasqueiro! Enfrente os herdeiros da magia! Uma boa explora agora sim! Vem preparar-me! Vem preparar-me! Ah, você tá de volta, garota do lendário. Ah, eu não sei. É, eu acho que é o velho dragão. O velho dragão! Ah, o... ah, o... ah, o... ah, o... ah, o... ah. Ah, qualquer coisa eu dou um tapa aqui. É... Pense-me que é o velho dragão. É, o velho dragão. Meu Deus. Oh, dragão. Ah... Daí, mesmo? Oh, melhor aí. É, já tinha retoque. Por quê? Eu tenho que contar a rainha dragoneta. Pobres dragões, a sua hora chegou. A morte é apenas uma passagem. Erga-se! Nós vamos encontrá-lo. Se não for eu, serão os outros. Deus te mostrou os outros. Vamos, siga ali! Proteja a revoada! Vamos! 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 Ahn... Clériga das escamas desbloqueada. Se você tiver na mão um dragão, descubra um feitiço do seu deck. Estão atrás de Galakon, o dragão moro. Todas as revoadas dragônicas tiveram que se juntar para derrotar esse bicho. Ainda tem os carinha lá? Alexstras! Contra Agatha! Agatha! Pare, infame! Enfrente a fúria das revoadas dragônicas! Encontramos! 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 Não há mais nada que vocês possam fazer para nos impedir! Para nos impedir! Como assim encontrar? Já? 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 Não, vou deixar esse dragão aqui porque, né... Esses decks aqui vai... Não podemos permitir que você erga Galatrond! Isso não acontecerá! Isso não acontecerá! Obrigada! O reinado de vocês acabou! Galakron vai refazer completamente esse mundo! As revoadas se unirão contra você! Pela rainha dragonesa! Pela rainha dragonesa! De mudançar! O que vai começar? Que jó tinha aqui! Escaso é preciso que eu tenha a lição! Pela rainha dragonesa! Fico feliz de podermos ajudar exploradores. Juntos, somos mais fortes. Miristela, tem uma coisa que você precisa saber sobre aquele que chama de rena. Sim, rainha dragonesa. Quando tudo isso acabar, conversaremos. Ah, ok. Uma visão nas chamas. Uma visão nas chamas. Ah... Três arboroços. Ah, eu queria ter essa esquina. Ah, tá tudo borbulhando aí, né? Vamos ver o que é que eu mesmo faço. É um dragão na mão, destruiu uma canha inferi. Opa. Ah, ok. Ah, ok. Ah, é um dragão. 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 Eita caramba. Ok... Ok... Matala... Ok... Ok... Adicione uma cópia sua... Haha... Tu vai crescer e virar aqueles gravos... Vou dar um tiro aqui... Oxe... O dragão tá com fome! Não é seu! Aí eu... Olha só quem é! Eu era um feitiço... Esqueci disso... Quem que jogou o feitiço vai queimar o lugar... Vira o feitiço... Ok... Porra... Isso é um negócio pra... Porra... Então vamos... Que é o que eu tenho... É que eu tenho... É... Evolução explosiva... Nossa... assim grande atividade e último suspiro a fã está tentando ressuscitar galakrond temos que decê-lo é mas é pessoal a gente vai ficando por aqui espero que tenham gostado se gostaram deixe lá que são favoritos e nos vemos no próximo episódio até mais valeu falou foi tchau